Oi gente, bom dia! Vocês pediram muito pra eu gravar vlog de novo, um pouco do meu dia a dia E hoje vai ser um dia bem legal Eu vou fazer um trabalho voluntário com umas amigas minhas Numa casa de repouso aqui em São Paulo E eu vou mostrar ela pra vocês Vou explicar um pouco do projeto pra quem quiser ajudar também Vai ser muito lindo Então eu acordei, pus uma roupinha Eu vou passar uma lia maquiagem na cara Porque eu dormi muito pouco Então eu tô com o olho meio inchadinho E eu tenho pouco olho Então vamos lá comigo Eu vou fazer uns sanduíches depois Eu vou levar vocês pra fazer também E aí vou filmando como vai ser meu dia Depois daqui eu vou pegar uma amiga minha, a Lu E aí é isso, eu vou levar a Lauren também Então vamos lá A barriguinha tá roncando Vamos tomar um café então Vem amor Vem amor Bom, como hoje é um dia normal Gente, hoje eu vou comer na cama O que não é muito comum Eu como de vez em quando sim Mas café eu normalmente desço pra comer Porque Minha casa tá Meio que arrumando umas coisas, sabe Daí tem uns pedreiros lá Tô triste porque eu não tenho uva passa Mas normalmente eu como o iogurte desnatado Com uva passa de manhã Mas eu já tô comendo Com granola Linha cichia Não é muito bonito não Mas eu vou mostrar pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês Oi, nenê da mãe Bom, gente, eu vou fazer um sanduíche de cenoura Pra levar lá Pra gente comer E é bem facinho, então Eu vou falar o que vocês vão precisar Duas cenouras grandes Um ralador Maionese E pão de forma Mas pode ser o pão que você quiser E se você quiser também pode pôr batata palha Eu vou pôr porque eu sou gordinha e eu gosto Nossa, agora é mal Ai, minha Eu não quero aparecer É só que você não vai aparecer Eu não vou aparecer Tá vendo? Não, não tá feio Não, mas eu corto depois que a gente vai aparecer Ai, minha Ai, minha Eu tô aqui Ai, tô ali noquilinho, eu já comei Eu já comei Esse nachinho tem saudável Nossa, aquele nachinho que você me deu uma de delícia Delícia, né? Hum, não, 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 não Eu já vou tomar fome que vai chegar lá no certo Você não ia comer, nem? Não, não ia comer Não, não ia outra vez Eu já comei Eu já comei Mas a gente pode refrigerar esses dois meses, a gente vai ter de outro lado, mas vai. Quem é a sua madrinha ali? Quem é a sua madrinha? Minha madrinha, hum, é uma amiga da minha mãe, tinha muito caído assim, acho que a gente estava bem pequenininha, e na verdade eu não era uma madrinha de verdade, que assim, meus pais, quando eles escolheram os meus pabrinhos, que foi bem mal, né? Porque meu pabrinho já era mais no Brasil, nunca falou comigo, hum, sem vir, então, porque eu já tinha dois anos, mas ele bateu no meio, e a minha madrinha mora nos pabrinhos, desde que ela tem antes. Então a gente não tinha pabrinhos, sabe? E como ela é muito amiga da minha mãe, assim, a gente ama ela, mas ela, ai a gente falou, ai eu falei, vou escolher vocês de madrinha, mas ela é mulher que eu amo, e a apanela, ela é mulher que eu amo, sabe? Uma mulher que eu amo, que eu amo, tem a apanela. A gente quer que eu amo a minha Capa, e a gente me amava com a minha história, e eu tivesse tido a pó mani do seu luau, eu não vou colocar ela, sabe? Essa aqui eu tava dando muito certo, eu não vou colocar ela pelo mesmo, eu sei, tinha uma época que, ela vai correr sem ela, sabe? Eu estava claro, ela escondeu, eu não quero ficar sem ela, sabe? A gente me enxerra de verdade. Não vou pegar o Spotify que era usar, sabe? Depois eu desolvo, É mal que mora Você vai no bazar assim? Eu, quando eu vou tirar as coisas no quarto Né? Se ele faz um cara Por exemplo, ele não tem cara de ter que me trazer coisa Mas é uma coisa que você vai avisar Eu não uso essas coisas, sabe? Não! Aí eu vou lá e falo pra minha avó se quer Então é, eu odeio, dei relógio pra ela Não, a gente tava aqui fazendo bazar, né? Ela tava vindo em uma caixinha de papelão Ela tava vindo em uma caixinha Acho que eu fiz que mora demais Não tem problema, não sei lá Tá говорит Tata Tata Vamos lá. É, vou me maquiar bem pouquinho, né, porque eu não tô usando muita maquiagem, não tô fã, mas é que o olhinho tá demais, né, gente. Eu vou passar um pouquinho de corretivo com a mão mesmo. Meu quartinho tá um pouco bagunçado. Que ontem eu saí, fui num festival ali na USP, foi muito lindo. Só que aí eu voltei muito tarde, não consegui arrumar. Tá bom, eu passo um pouquinho aqui também, pra ver que aí é meio escuro. É... Vou passar esse pó aqui, eu quase nunca usei ele, mas... Ele é mineral. Não tem minhas dúvidas de que sai alguma coisa disso, mas... Tá ótimo, né, gente? Vou passar uma corzinha aqui na bochechinha. Ah, olha esse brinquinho de concha, tô... In love com ele. Lindinho, né? É... Vou passar um brilhinho aqui. Bem pouquinho. Quase nada, meus adusos. Só pra vocês não ficarem falando que eu não me arrumo mais pra sair, né? Porque minha mãe também é outra. Que falou que eu não me arrumo mais. É... Vou passar uma coisinha de nada no olho, tá? Já tem algo aqui, mas... Ah, é muito difícil maquiar na câmera, gente. Eu nunca aprendi a fazer isso. Bom, é isso, né? Tá ótimo. Depois eu mostro minha roupa pra vocês, vamos lá. Não, isso é o enfeite dela, da festa. Gostou dela? Gostei. Gostou, né? Faz carinho a ela, gostou da senhora. Gostou? É, vesti boa. Faz carinho nela, faz? Hum... A senhora tá feliz agora com o cachorro? Tá feliz? Gostou. Awww... Ela casou com ele. Vixe, marinho. Ela é afogada. É, minha filha. É, minha filha. Não tem história pra contar. Tem, né? Trabalhei muito. Estudei, estudava dois. Às vezes... É, minha filha. É, minha filha. Você vê queira. É, minha filha. É, minha filha. É, minha filha. Ai, eu sei. É, minha filha. É, meu dia. Deixa eu ver, vai ver a caça não, veja. Vê se a mãe. Daí só a morteira da vida. É? 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 Gente, eu cheguei em casa agora. É... Foi um pouquinho corrido meu dia lá na casa de repouso. Eu não pude gravar muita coisa porque alguns dos idosos que moram lá, a família não gosta muito que eles apareçam nas redes sociais. Mas é um projeto muito lindo e é uma casa que precisa muito de ajuda. Então eu vou deixar as informações aqui embaixo se você quiser ajudar, se você puder doar alguma coisa, algum dinheirinho, alguma contribuição. Todos os velhinhos que moram lá tem Alzheimer. Então... É... Se você puder ajudar, ajude, sabe? Se você quiser marcar de lá um dia, passar um dia com eles. Isso é muito importante, faz muita diferença. É... Por mais que esse vídeo tenha sido rápido, eu espero que vocês tenham gostado do meu dia hoje. Super beijo. Tchau. Tchau. Tchau.